Bom dia, boa tarde, boa noite! Agora é a hora da costura da batinha. Se você veio só pela costura, saiba que tem modelagem. Vídeos separados aqui pra você aprender a fazer e também focar mais, né? Se você tem um vídeo só da costura, você foca só na costura. Às vezes a pessoa só gosta de costura. Se você gosta só de modelagem, tem um vídeo só da modelagem pra você focar na modelagem. Mas independente disso, segue a gente aqui. Segue a gente nas outras redes sociais. Seguir aqui é se inscrever. 0800 de graça. Segue aqui, dá aquele gostei. Outra coisa também, segue a gente no nosso segundo canal. A gente não tem o segundo canal, então aproveita pra seguir a gente em tudo quanto é lugar. Como é que eu vou saber? Todas as nossas redes sociais, tudo que você precisa saber da gente, tá aqui embaixo. Linkzinho, top. Tem um linkzinho de como é que faz, que é o nosso segundo canal. Costura e modelagem. Lá é um pouquinho diferente daqui. De repente, você gosta de lá também. A gente tem o Radar, que é um grupo de Telegram ou de WhatsApp, porque aí você escolhe. Se você faz parte de algum grupo da gente, preocupa não. O Radar é pra quem não faz. Aí você fala assim, ó, eu quero saber das notificações. Eu quero saber como é que eu vou poder... É muito vídeo? Que dia? Que horário? Lá no Radar, Fabiano coloca. Na hora que saiu, ficou online e Fabiano coloca o link. Aí você vem pelo link e já assiste e não perde nada. Ele coloca tanto o da Yaman Costura, quanto do como é que faz, tá? Só entrar lá e você vai ficar sabendo de tudo. Lembrando que é um grupo fechado, então não tem conversa. É só notificação mesmo. Agradeço ter chegado até aqui, ouvindo isso tudo. Agora você vai ficar com o corte. Daqui a pouco a gente volta. Pra bata, eu tô gastando um e meio, porque vai ser o tecido todo, porque o viés que a gente vai colocar no decote, mais os rolotes. Eu achei que o babado dá pra gente fazer inteiro, mas ele ultrapassa a dobra ali da auréola. E eu não queria gastar mais do que um e meio. Então, resolvi deixar ele cortado igual era o original. Tudo com um centímetro de margem de costura. Agora é cortar, depois tirar o rolote pra amarrar e o viés pra fazer o decote. Tá? Um e meio de crepe duna. Vambora, gente! Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil. Conheça os benefícios de cada nível. No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas e ao grupo de WhatsApp ou Telegram para tirar suas dúvidas direto com a professora. Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês. No Club Gold, você tem acesso a moldes em PDF dos modelos da semana, curso de moda íntima, praia e esporte, curso avançado de modelagem e costura, curso de modelagem para iniciantes e intermediário, e mais os benefícios do Clubinho. Tudo isso por apenas R$ 14,99 por mês. E no Clube Diamante, você terá acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal e todos os benefícios anteriores, Custando apenas R$ 19,99 por mês. Escolha o nível que cabe no seu bolso e venha aprender com a gente. Minha Mãe Costura, seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida. Agora, gente, vamos começar a montar pela blusinha, tá? Não tenho babado aqui ainda. Vamos fechar o ombro pra fazer o acabamento aqui de viés. Mas pra fazer o acabamento de viés, a gente tem que dobrar isso aqui. Deixa eu até fazer aqui fora, ok? Dá pra vocês enxergarem, ó. Pra fazer o acabamento de viés, eu tenho que já dobrar ele aqui assim, que o viés vem e faz o acabamento daqui. Então, vamos por partes. Vamos costurar o ombro, overlockar aqui, overlockar o meio. Tá? Aí, aproveito que eu tô passando o overlock aqui, ó. Passo aqui também e já passo na frente. Porque o viés só dá pra ser colocado quando isso aqui tiver pronto, né? Essa dobrinha pra gente poder colocar depois o viés e o outro rolotei pra amarrar. Faço isso aqui. E... Espera aí, senão eu faço errado. Achei. Vamos lá. Então, eu dobro um centímetro aqui. E vou costurar. E vou costurar. Eu cortei aqui o Duna em várias partes de viés pra ele ficar grande, pra ter aquela parte que a gente vai amarra ali no pescoço. Então, eu tô aqui fazendo a ligação. Então, eu corto esse excesso e vou fazendo... Com o outro aqui. Depois que eu juntei, eu vou achar o meio. Pra que ele fique do mesmo tamanho dos dois lados pra amarrar, né? Achei o meio aqui. Aí, eu venho aqui. E esse aqui é o viés aparente. Então, ele vai começar do avesso para o direito. Pra achar o meio aqui que eu marquei, né? Aí, eu venho aqui, olha, medindo. Então, ele vem e começa aqui. Aí, a gente costura. Esse eu gosto de fazer do avesso para o direito, porque a gente consegue fazer um acabamento melhor enxergando ele finalizando na frente. Depois que a gente costurou tudo, eu vou virar aqui. Olha, a pontinha, a gente vem... A linha. Dobro aqui. E dobro aqui de novo. O meu viés eu tô usando de três e meio, tá? Dobrou aqui, bonitinho. E a gente vai fazer o quê, ó? Costurar. E... Vim com ele devagarinho ali na tranquilidade, costurando pra fazer o nosso acabamento. Sem correr nem nada. Aí, olha, direitinho. Aí, ele vai ficando assim, olha. Depois, a gente vai terminar essa parte aqui pra fazer o laço e medir, né? Aí, quando chega aqui, esse dá pra gente continuar. O outro tem que voltar lá e fazer. Mas todos eles têm a mesma finalidade. Que é fazer o laço, ó. Vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. E vou seguindo até o final pra fazer o acabamento. Ó, tomo cuidado aqui. Pra ele ficar bonitinho. Principalmente por causa da emenda. Aí, vamos até o final fazendo esse aqui e do outro lado também. A gente colocou o viés ali no decote. Agora, vamos roloter. Roloter, ele é reto. Tá vendo aqui, olha? Aqui é onde o rapaz corta e aqui é a auréola. Então, a gente tá com... Ele três e meio, quatro. Dobra aqui. E vai fazer pra gente colocar nas partes aí que faltam. Então, eu vou aqui, dobro ele bonitinho. E vou fazer ele até o final. Depois a gente faz a colocação quando a blusa estiver pronta. Agora, a gente tá com o babado. Esse aqui é o das costas. Igual eu falei que você não deu pra fazer ele ali do jeito que eu queria. Mas não tem problema, não. A gente vai costurar as laterais. E vamos franzir ele ali, ó. Lembrando, gente, que nós aqui temos um grupo de costura e modelagem de assinatura linda e maravilhosa que pra quem quer molde em PDF, a gente tem como benefício molde em PDF. Todos os níveis têm o WhatsApp ou o Telegram pra tirar dúvida aqui sobre o canal e as modelagens do canal. É só ler todos os benefícios que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, eu vou passar a parte pra franzir. Por que que eu vou fazer? Tô falando isso aqui primeiro. Porque eu vou fazer também com a cabeça ali da manga. A gente tem que colocar a manga na blusa pra colocar depois o babado. Mas já que eu vou ter que fazer a parte de franzir, eu faço aqui também. Deixa eu até mudar aqui embaixo pra outra cor pra ficar fácil da gente fazer o puxadinho aqui da linha. Então, tá com o ponto bem larguinho. E agora, olha, eu vou passar aqui pra depois a gente franzir. Se eu já deixo ele prontinho ele esperando, é mais fácil, ó. Vem aqui, vou até aqui solto, continuo com a outra. Aí, eu soltei de novo e faço isso aqui. Aí, eu deixo ele o quê? Paradinho, me esperando pra próxima. Eu não preciso voltar nessa parte aqui. Aí, agora eu venho e vou dar um pique aqui no meio e um pique aqui pra gente falar que é frente. Tiro aqui. Vou pegar o giz. Como aqui ele não tem avesso e direito, vou colocar um D aqui e um D aqui porque aí a gente fica fácil de identificar. Vou franzindo aqui. Tá vendo? utilizo o franzindo de uma vez nas partes que eu preciso. Aqui. e faço a mesma coisa aqui. Então, olha, coloquei ele aqui na cava e a gente vai fazer o quê? Vai pegar a parte branca e vai franzir. Você vai ver o quanto que ele cabe aqui na cava. Se você quiser, só lá na cabeça e vai alfinetando. eu vou deixar ele mais na cabeça. Então, eu vou vir aqui conferir, ó, puxando ele. Aí ele fica mais aglomeradinho aqui na cabecinha. Faço isso de um lado, faço isso de outro e faço com a manga também. Então, pego, olha, e vou deixar ele aglomeradinho lá em cima. Alfinetei as duas mangas depois de franzir. mudei aqui a linha, voltei ela para o branco normal e voltei o ponto para o tamanho que ele tinha. Então, agora a gente vai costurar esses dois. A gente vai fechar isso aqui para colocar o babado. Aí agora, olha, vou ver, vou colocar a cava e vou fechar a lateral para a gente colocar o elásticozinho. Então, toma cuidado porque como a gente já tem uma costura no decote, isso aqui, sem querer, você pode cortar, tá? aí você já viu. Aí faço aqui, fecho aqui, sempre pensando, ó, em deixar ele certinho aqui com a cava. Faço igual que o suré e se tornar membro, gente. Vai ver tranquilo e sereno. Então, eu estou juntando aqui a lateral, ó, simplíssimo. se tornar membro é a mesma coisa. Mas qualquer dúvida, tanto do modelo quanto de se tornar membro qualquer coisa aqui do canal, comentários. Só deixar no comentário aí que eu respondo. Aí eu fechei aqui, aproveito e já faço o overlock aqui. Agora, vamos fechar na costura as laterais e vamos colocar o elástico. aí a gente tem a manga, aqui tem o elástico que eu vou colocar aqui pra gente poder esticar. Deixa eu ver quanto que eu tenho de elástico, porque aqui, ó, eu tenho 28 centímetros, então eu costuro aqui, coloco ele aqui, estico, olha, estiquei e vou costurar. Depois que eu apliquei o elástico, eu vou dobrar e vou rebater aqui. Faço tanto nesse lado quanto do outro e a gente vai colocar agora o babado. Agora, vamos colocar o babado, eu deixei sobrando um centímetro aqui pra gente poder fazer o acabamentinho bonitinho, aí eu coloquei em todas as pontas, olha, aqui achei o meio das costas, coloquei, então a gente vai fazer o quê? Vai franzir pra ficar com esse espaço. Deixa eu pegar aqui e desembolar esse branco. Pronto. Aí eu vou franzir pra que essa região aqui, olha, reduza pra aqui e depois eu vou fazendo mediante os outros, igual eu fiz na manga. Então, com carinho aqui, ó, a gente vai franzindo, franzindo de um lado, vou franzir de outro, aí eu confiro, ó, tá tudo certinho, aí eu confiro aqui, olha, tá tudo certinho e vou alfinetando que na hora de costurar a gente melhora mais, tá? agora, olha, ajeito. O bom do franzido é que você pode ainda aqui, olha, dar aquela ajeitadinha pra ele não ficar num lugar mais cheio que o outro. E vai fazer isso em volta da cintura toda. Deixei um centímetro aqui, passo o overlock pra fazer o acabamento, e aí a gente já dá a volta pra fazer a bainha aqui, olha. eu ainda vou passar aqui, mas eu preciso passar aqui primeiro. Aí agora eu subo de novo, agora eu vou passar aqui, só que eu vou fazer o que, olha, eu vou vir, dou a dobradinha pra ele ficar bem dobradinho, e passo aqui, olha, overlock. aí eu sigo finalizando ele todinho aqui, cuidado pra não que o overlock corta, pra não cortar nada que não deva ser cortado. Aí a com a dobradinha aqui, ó, só vem pra fortalecer a costura, e eu viro aqui, olha. Aí ele faz esse acabamentinho. eu vou, dobro ele aqui, costuro aqui, ó, e fiz o acabamento. Vou fazer o mesmo acabamento do outro lado, porque senão a gente esquece. então, deixa eu voltar ele ao normal, costuro aqui, viro, aí dobro um centímetro, foi o que a gente deixou, e costuro. Venho e vou fazer a bainha, e a gente vai colocar os amarradores ali, tá? Os rolotes nas alturas da foto. Então, deixa eu só terminar esse aqui, que a gente vai finalizar ali com o rolotezinho. Então, a gente tem esse primeiro. Fabiano, depois que passar o gostei aqui, pra vocês não deixarem de colocar um gostei lindo nesse vídeo, a gente vai marcar aonde que vai vir os outros laços. Então, deixa eu pegar aqui o que eu fiz o rolote. Então, a gente tem um, ali, ó, perto dessa linha aqui. Então, mais ou menos aqui, aí, deixa eu fazer assim, depois eu ajeito. Vem aqui, vem aqui, deixa eu colocar a marcação assim, que aí fica bom. Aí, depois, o próximo aqui, ó, que seria mais ou menos aqui, um pouquinho acima da cintura, esses dois pontos que faltam, então, aqui, eu venho e coloco, aí, eu venho e coloco, aí, o outro, coloco aqui, e coloco aqui. Prontinho, agora, a gente vai dar a costurinha, pra ele ficar bonitinho, igual aí na foto. como o tecido que eu tô usando, ele não desfia, a gente não pode confiar nisso. Deixa eu tirar aqui, vou fazer ele desse jeito, vou costurar em cima da linha que eu tava costurando, do jeito que ele tá, aí, eu vou dobrar, aí, eu escondo ele e costuro aqui na beiradinha, ele vai ficar desse jeito aqui, aí, eu olho aqui, ele tá desse jeito, aí, a gente vai fazer com todos, eu tirar aqui, mesma coisa, viro, costuro em cima da costura, aí, eu dobro ele aqui e costuro na beiradinha. Aí, pronto, ó, a gente faz isso com os outros dois, vou terminar, passar, e vocês vão ver como é que ele ficou. Agora, vocês estão vendo em primeira mão como é que ficou a roupa, gente, a roupa é aberta, tá, não tem ilusão que você, dependendo da pessoa, vai tampar as coisas, não, é pra ficar assim, ó, expondo barriga, expondo veio de peito, eu tô com a minha faixinha de sutiã, porque, né, gente, e ele é desse jeitinho aqui, ó, manguinha, e as partes das costas, gostou? Ó, vou passar aqui perto, lindo, olha que lindo, não esquece que aqui de baixo tem a prende de blusa, vai tá lá a costura, vai tá lá a modelagem, se chegar aqui, viram, não esquece de dar aquele gostei, se inscrever aqui, eu te espero no próximo vídeo. Tchau.